Salve, seres humanos! Aqui quem fala sou eu, o Wii! E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Explore Adventure! Uhul! Essa série está feioidona demais! E, gente, no episódio anterior, você lembra que estava muito lag lá naquela dança? Vocês lembram, né? Vocês lembram, vocês lembram! Então, eu fui lá e explorei em off porque não dá tanto lag e achei muita, mas muita coisa! Eu achei até essas mochilas aqui, ó! E guardei tudo nelas, ó! Vou mostrar essa aqui primeiro! Olha o tanto de coisa que eu achei! Ferro ou... Ferro ou chatinha, né? É verdade! Espada de diamante que eu matei um dwarf e peguei! Isso aqui eu achei tudo nos baús, ó! Nos baús lá da dungeon! Achei no baú também esse block of jasper, não sei o que faz! Achei muita coisa! Aqui eu também achei lá, ó! Mítrio! Achei pouco mítrio! Achei esse minério aqui, ó! Que chama combustão! Eu não sei o que que faz aí do Dark Lord RPG! Eu acho que faz uma armadura! Achei picareta! Achei tudo, gente! Achei um monte de coisa! Muita coisa mesmo! E isso foi muito bom porque agora vai estar feio! Mais dois mil! Então, aqui, ó! Tá até fervendo aqui, ó! Achei muito ar, muito ouro! Muito! Muito todo lá de minério normal, sabe? É, esmeralda, carvão! Aqui o tanto de carvão, ó! Tudo minerado! E achei essa espada também, ó! Com Sharpen E5 e Inquebrável 3! Também no baú! Então, gente! Eu vou continuar por aqui! Tem um leãozinho lá, ó! Que legal! Então! Eu vou continuar por aqui! Porque vocês sabem, né? Lá não dava! Não dava mesmo! Eu tentei de tudo! Gente! Eu fiquei uma hora e meia naquela dungeon! Então! Pra gente continuar essa aventura super feroz! Deixa o like feroz! E vamos lá, gente! Peraí! Deixa eu comer uma comidinha aqui antes de ir pra lá! Deixa eu ver onde que tá! Isso que eu não gosto de guardar na bolsa! Eu nunca lembro em qual bolsa tá! Eu nunca lembro mesmo! Aqui, ó! Pão! E batata! Vou deixar os dois aqui! E vou também deixar a picareta no inventário! Cadê a picareta? Por que eu tô no F1? Ou no F5? Que doideira! Deixa essa picareta aqui! E deixa o machado também! Eu também matei um duarço pra pegar esses! E peguei três em dunium! Sei lá! Que é aquela vez que vocês vieram! E só! Deixa eu ver aqui! Ah! Eu vou fazer uma coisa antes! Vou fazer... Acho que... Vou ver como funciona aquele minério, gente! Esse aqui, ó! Combustão! Combustão! Ai! Não dá pra ver! Gente! Não dá pra ver como faz! Mas eu vi ali que tem o minério! Eu acho que faz normal! Deixa eu ver! Não faz, gente! Eu não sei pra que serve! Ah! Que raiva! Não sei! E eu vou pegar o mítio também! Vamos ver! O mítio... Eu tenho uma calça de mítio que eu peguei, ó! Uma calça! Deixa eu colocar ela! Ela é mais forte que de iron? Eu não sei, gente! Só sei que eu vou fazer também um petoral de mítio! Nossa! Parece diamante! Muito feroz! É um dois mil! Ó! Ó como eu tô feroz! É um dois mil! Ó a minha foice feroz! Dona! Sete milhões de mil! Vai! Vamos descer lá, gente! E vamos continuar a nossa aventura super feroz! Como que eu vou descer aqui? Meu Deus! Como que eu vou descer? Ó! Já sei! Vou fazer uma de macaco! Pula pra cá! Pula pra cá! Pula pra cá! Ai! Joguei! Tô nem aí! Pulo mesmo porque eu sou feroz! E gente! Será que tem alguma coisa legal por aqui? Pra cá? Eu acho que deve ter, hein! Vamos ver! Aqui, ó! Tem um negócio estranho aqui já! Vou pegar a picareta e já saí quebrando! Nossa senhora! É um spawn de porco! Eu acho que é um spawn de porco! Eu já sei! É o que pareceu ali, né? Tinha um porco rodando o negócio! Aqui outro pilar daqueles, né? De obsidia! Deixa eu ver o que tem por aqui! Meu Deus! Não tem nada de bom! Tem team aqui, ó! Team! É team! É team mesmo! Team é bom pra fazer as coisas, gente! Eu vou pegar pra me guardar também, né? Porque vai que eu preciso! Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa por aqui! Eu não tô achando nada de bom! Eu preciso de matar bosses! E provavelmente, gente! Tem outras dimensões! Só que eu não sei nelas! Então eu vou dar uma estudada mais nas dimensões, tá? E no próximo vídeo eu tento fazer um portal pra dimensão! Aqui, ó! Vamos ver uma casa de vidas! Sabe por que, gente? Eu não quero sair fazendo tudo em off? Porque é uma série de aventura! E aventura a gente tem que se aventurar, ó! Que nem agora! Eu tô invadindo tudo aqui! E eu não sei o que pode acontecer, entendeu? Esse é o legal do negócio! Opa! Quase que eu morro! Esse é o legal da série, entendeu? Esse é o diferente! E eu gosto de série de modpacks que é assim! Porque se for tudo programado, fica chato! E faz muita coisa em um episódio só! E fica chatão mesmo! Não dá pra entender nada! E... O que é que é esse negócio ali? Rosa! Deixa eu ver! Eu acho que é a árvore! Isso aqui é o que? É uma torre de batalha? Eu não aguento mais a torre de batalha, gente! Eu juro pra vocês! Olha! Ali tem um negócio! Subterrâneo! Vamos lá, gente! Vamos lá que nós conseguimos! Já pega a picareta aqui! Que o negócio vai ficar feio, hein! Meu Deus! Eu vou morrer africiado! Eu vou mesmo! Já era, gente! Vou morrer! Vou não! Vou não! Quebra! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei! Eu buguei, gente! Eu buguei! Já era eu! Eu vou morrer! Ah! Eu não acredito nisso! Ai! Quase que eu morro, gente! Eu consegui subir! Graças ao lag! Vocês não acreditam nisso? Então! Vamos entrar nessa dungeon! Tem que ter alguma coisa lá embaixo! Vamos lá! Gente! As dungeons sempre dão muito lag aqui pra mim! Ó! Começou já! Uou! Vou matar! Vai, vai, vai! Morre! Aqui é minha super foice feroz! Morra! Uou! Vê, esqueleto! Eu vou morrer, gente! Tem um esqueletinho aqui, ó! Morre! Pega a picareta rápido! Quebra! Quebrei um! Quebrei o outro spawn! Agora vamos ver o que tem no baú! Três livros! Cana de açúcar! E é isso aí! Vamos descer! Não, gente! Eu vou descer! Eu não vou subir! Vamos ver o que tem ali! Não tá querendo quebrar, ó! Parece que tá... Não é lag isso, eu acho! É lag sim, ó! Mas eu nem tô em servidor, gente! Como tá dando lag? Eu vou entrar por aqui! Eu acho que dá! Vamos, gente! Vamos pra lá! Nossa senhora! Não tem ar aqui! Ferrou! Ferrou! Ferrou tudo! Agora eu morro! Agora é sem escapatória! Três! Dois! Uau! Sobrevivi! Sou muito feroz mesmo! Vamos lá de novo, gente! Porque os feroz nunca desistem! Vamos, vamos mesmo, ué! E agora, se acontecer outra dessas, eu morro! Aí eu já era! Deixa eu correr! Corre, 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 corre! Dois! Um! Respira! Ufa! Nossa, tá muito calculado isso, gente! Tá muito difícil de entrar! Eu não sei por que não quebra! Aê! Aqui a madeira quebra! Ih! Eita! E agora? Como eu vou fazer? Ah! É uma dungeon! É a dungeon! É uma dungeon parecida com a que eu tava, gente! Eu não vou poder ir, eu acho! Ah, não dá nada! Eu vou tentar! Se der muito lag, eu saio! Eu prometo que eu saio! Porque senão fica ruim pra vocês também assistirem! Olha! Pão! 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 Deixa eu ver! Uma bigorna! Uhul! Eu tinha achado um monte de bigorna lá, só que eu esqueci de pegar! Então agora eu não vou perder a oportunidade! Um breaking aqui, ó! Vi, achei uma espadona feroz! Vamos ver o que tem mais pra cá! Tem! Alumínio! E endúnium! Aqui é endúnium! É endúnium isso aqui, gente! Eu vou pegar porque é muito bom o endúnium! Ai! Sai, bichinho! Vocês são fortes! Nossa, gente! Eu vou correr! Porque esses bichos são muito fortes! Não é que são fortes! Eles são muitos! Olha aí! Ferrou! Sai! 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 Corre! 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 Meu Deus! Pega bloco! Não! Sai! Sai! Eu vou morrer! Eu morri! Eu morri, gente! Eu morri! Eu tô meio fraco ainda! Eu não tinha que ter massa dourada pra entrar lá! Porque a outra vez que eu fui... Tipo... Não tinha esses bichinhos chatos! Aí eu conseguia desviar! E eu não me encontrei com eles lá na outra vez! Mas... Não tem problema! Vocês viram como que a dungeon é feroz! E é onde que encontra as coisas! Eu vou ali na minha casa... Eu vou ali, né? Eu acho que é aqui a minha casa, né? A casa feroz! Não! Não é aqui, gente! Não é! Olha! Eu vou naquele negócio do gelo! Eu acho que é pra ali! Lembra que eu falei pra vocês que eu ia? Agora eu acho que eu já tô forte o bastante pra ir lá com a minha super foice! Olha! Tem um bicho aí! É uma aranhona! Vou matar ela! Uou! Matamos! Ela é fraca! Achei que ia ser forte! Essa minha inchada é muito forte, gente! Eu juro pra vocês! Meu Deus! Ela é a foice dos... Dos deuses! Não tem jeito! Ih... Deixa eu ver... O que que eu vou fazer? Gente! Eu praticamente... Eu tô rico, entendeu? Com esses itens que eu peguei! Porque eu peguei muito item bom! Mas só que não é bom o bastante pra aguentar esses bichão fortes! Eu vou ter que ir lá naquela fortaleza do gelo! Vamos lá, gente! Vamos lá que a gente consegue! O que é isso aqui, meu Deus? Tem um negócio lá embaixo, gente! Vocês tão vendo? Opa! Um... Um arqueirinho aqui! Pode vir aqui, rapaz! Ou seja ela! Vamos lá embaixo, gente! Ver o que que tem! Vocês vêm comigo? Então bora lá embaixo! Ou é no céu, né? Ou é embaixo ou é no céu! Vamos tentar ir pra baixo! Se não tiver embaixo, tá no céu! Opa! Já mudou a cor aqui do negócio! Deixa eu ver! Vamos ver! Tomara que tenha alguma coisa! Gente! É pra cima! Provavelmente é pra cima! É... Deixa eu ver como que sobe! É com o bostone, né? Eu... Pronto! Subi aqui, gente! E eu acho que é lá pra cima! Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha asa! Cadê a asa? Vamos ver onde tá a asa! Aqui a asa! E vou equipar ela pra mim voar! Uou! Vamos subir! Ao infinito! E além! What the fuck! Não tem nada aqui em cima! Não tem nada ali! Meu Deus! Tem um bicho estranho ali! Troca a armadura rápido! Isso! Vamos lá ver que bicho que é! Eu precisava achar um boss, gente! Eu não sei onde tem um boss aqui! Opa! Esse aqui é um lizard! Matei! O que aconteceu com ele? Opa! Ele tá ali! Corre, gente! Eu vou correr porque... Ele é muito rápido! E eu não consigo ver ele direito! Vamos lá! O que que é ali mesmo? Dungeon! Ah! É a dungeon que eu tava, gente! É a dungeon normal! Não é do gelo! Eu acho que eu tô confundindo as coisas, hein! Ó! Um guerreiro guardião! Guerreiro guardião! É... Deixa eu ver quem é aqui! Não tem nada! Ai, ai! Gente! Eu vou achar alguma coisa aqui! E a hora que eu achar, eu volto! Ah! Voltei aqui, gente! E eu falei que eu ia achar uma coisa legal e voltar, né! Então! Eu achei um portal do Nether! Só que aí eu pensei... Gente! Meu PC não rola nem numa dungeon! Imagina no The Nether que já dá lag! Cês sabem como que é o Nether, né! E é o Nether com mod! Cheio de mod! Então não dá! Vamo ter que cancelar o Nether! Então! O vídeo vai ficando por aqui! Eu espero que cês tenham gostado! Deixa o seu like! Eu sei que não teve aquelas coisas trondosas e tudo mais! Mas... Né! Nós somos o Feiozão 2000! E... Eu vim aqui mais pra mostrar as coisas que aconteceu mesmo! Que eu peguei aqui essa espada, asa, é... Backpack, combustão... E, gente! Isso aqui, ó! Na Palm Shots! Eu vou estudar tudo isso que eu peguei, entendeu? Isso aqui foi pra mostrar pra vocês como eu sou feroz! E era pra gente achar uma aventura super feroz! Pra achar um boss no meio da aventura! Só que eu não tô achando! Então! No próximo episódio, ou eu acho um boss ou eu vou pra outra dimensão! Só que pra outra dimensão, gente! Não tá dando, tipo... Não consigo nem na dimensão normal ficar sem lag! Então é isso aí! O vídeo vai ficando por aqui! Deixa o seu like! E favorito! Siga no Twitter e no Instagram! E... Fui!